Hamilton vai largar no fim do grid em Monza para o GP da Itália, treta rápida para você ficar ligado. Seis dias atrás eu fiz um vídeo noticiando o que aconteceu com o terceiro motor que Hamilton usou lá no GP da Bélgica. Se você não viu, assista lá, o link está na descrição e no card. Sucedeu que a terceira unidade de potência realmente ficou danificada, então a Mercedes, por segurança, vai usar a quarta unidade em Monza. Uma pista com grandes retas que possibilitam ultrapassagem. Talvez Sérgio Pérez e, como já noticiamos aqui no canal, Carlos Sainz podem trocar seus motores também. Resta saber se Hamilton vai conseguir escalar o grid e chegar no pódio na corrida. O que vocês acham? Comenta aí. E lembrem-se, estaremos ao vivo acompanhando os treinos livres aqui no canal no YouTube. Os links estão na descrição. Espero vocês.